O que é a motivação e o incentivo para a mulher poder fazê-lo, tendo em conta que já existem outras mulheres no mundo do futebol e em cargos importantes e em cargos valorativos. Portanto, o primeiro passo está dado, é esse, é a motivação certa e a confiança de que se trabalharem bem conseguem chegar e atingir os seus objetivos. E depois é uma questão disto mesmo, da mulher apostar em formar-se, que isso será sempre muito importante, formar-se acima de tudo e depois trabalhar e trabalhar de uma forma competente para conseguir ser sempre melhor todos os dias. Nós aqui também temos sempre essa ótica que é, se somos já competentes, queremos ser mais competentes ainda, se já atingimos outro patamar, queremos atingir o patamar acima. E eu acho que isso é a ambição, a ambição de querer sempre ser melhor e mais forte e acho que aí estão reunidos os ingredientes para o bolo ser perfeito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.